Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o quadro Papo de Noiva e esse vídeo é especial pra você noivinha que tá nessa fase de preparar todos os chás e eu vim aqui dar dicas e inspirações pra você que tá afim de fazer um chá de lingerie. Então, bora começar esse vídeo? Bom, você que é noivinha, a primeira coisa que você tem que pensar é quem vai organizar esse chá. Porque diferente do chá bar do noivado, esse geralmente é um chá que pode ser organizado pelas madrinhas, pelas suas melhores amigas e não necessariamente por você. Mas também você pode organizar assim como eu. Eu sei que se eu quisesse, minhas amigas teriam feito um chá pra mim, mas como vocês sabem que eu amo essa coisa de decorar, de mexer com festa, eu mesma quis fazer porque por mais que ficasse lindíssimo, que eu sei que elas iam ter bom gosto, ia decorar, ia ficar tudo lindo, mas eu sempre tive na minha cabeça o jeito que eu queria todos os meus chás e por isso eu preferi fazer. Mas se você não tem muita ideia do que fazer, não liga muito pra isso, você pode sim deixar pras suas madrinhas organizarem, o que vai tirar uma responsabilidade das suas costas. Afinal, né gente, a gente sabe que quanto mais perto do casamento vai chegando, mais coisas a gente tem pra organizar e isso seria menos uma coisa. Mas se assim como eu, vocês também preferem organizar, então continue assistindo o vídeo que eu vou dar várias dicas. Primeira coisa que vocês têm que fazer é definir o local. No meu caso, mais uma vez, eu optei pelo salão de festas lá da casa do Ricard, né, lá do prédio onde ele morava. Mas não precisa necessariamente ser num salão, porque geralmente o chá de lingerie é algo mais intimista, com poucas pessoas, então você pode fazer na sua própria casa ou na casa de alguma amiga, que vai dar super certo. A segunda coisa é definir a lista de convidados. Gente, como eu disse, o chá de lingerie é algo bem intimista, então geralmente no chá a gente chama mesmo só aquelas pessoas bem chegadas, as mulheres, né, bem chegadas, as melhores amigas, mãe, tia, prima, alguma coisa assim. No meu caso, eu abri uma exceção, minha mãe quis chamar algumas amigas, e eu não liguei muito, eu deixei chamar, então teve um pouco mais de gente sim, mas geralmente o que as noivas fazem é chamar somente aquelas mais amigas. Muitas delas nem chamam, assim, parentes, sabe, tipo tia, avó, porque às vezes rola algumas brincadeiras, mas assim, que a noiva fica com vergonha. Mas aí vai de gosto de você, vai da intimidade que você tenha com a sua família. No meu caso, eu chamei amigas e familiares também. Na hora de definir a lista de presente, no meu caso, eu coloquei no convitinho o que eu queria. Por exemplo, pra algumas eu mandei conjunto de lingerie, outras eu mandei pijamas, outras camisolas, e coloquei o tamanho, tipo o tamanho dos tchan, tamanho da calcinha, tamanho da camisola, pra não ficar perdido. Mas em relação à cor, eu deixei bem livre. E lembrando que é uma sugestão, às vezes você coloca camisola pra alguém, e essa pessoa vai te dar um conjuntinho, é só mesmo uma sugestão pra pessoa. Mas o mais importante é você colocar o seu tamanho direitinho, afinal muitas lojas depois não aceitam você trocar, né, peças íntimas. Então é bem importante você saber exatamente o seu tamanho. E lembrando que, por exemplo, às vezes alguns tchan é por numeração, tipo 38, 40, 42 e outros é PMG, então sempre deixa lá especificado direitinho, pra não surgir nenhuma dúvida na hora que o seu convidado for comprar o seu presente. Agora vamos falar da parte mais importante e mais legal, que com certeza é a decoração. No meu caso, eu escolhi as cores rosa e preto, sabe, um pouco de onzinha. Então o que eu fiz? Eu mais uma vez eu liguei aquela mesa de viver, e eu disse pra vocês que essa aqui é bem baratinha, ela sai por 10 reais, ela montava de madeira, e eu tinha uma espécie de pé, sabe, que ela me fecha, que fica bem grande, tão bem bonito. E nessa mesa eu quis colocar uma toalha de onzinha, mas foi bem difícil, porque todas as lojas que eu liguei, não tinham um onzinha, mas eu tenho que comprar um tecido de onzinha. Vocês podem comprar lojas que vêm vezes. Ou, se for eu, eu fui numa loja que vende coisas de festa, eu acho que ela chamava palhafinho, essas lojas que vendem várias coisas de festa, quando você dá no seu casamento, para você fazer aquelas tecidas caras, e aquelas chaves que não tem essa loja, e esse tipo de onzinha, eu acho que era um tecido de onzinha, então saiu bem barato, eu medi mais ou menos o tamanho da minha mesa, comprei aquela metragem, e ficou bem legal, de longe ninguém sabia que não era um tecido mesmo. E na mesa eu coloquei o bolo, eu mandei também fazer um bolo personalitado, que vocês vão ver na foto, que ficou linda, e os docinhos. Na parede, atrás da mesa, eu escrevi chá de lingerie, em EVA. Hoje em dia tem uns EVA, gente, lindos, tem uns cheiros de brilhos, mas o que eu comprei foi um EVA felpudinho preto, que ficou bem bonito, e do lado também eu fiz em EVA, algumas lingeries, acho que eu fiz um sutiã e uma calcinha, e tipo um corpete, sabe? Então ficou assim, bem bonitinho. Do lado da mesa principal, eu coloquei duas mesas redondas, com fogos rosas, e de um lado eu deixei pra colocar os presentes, e do outro eu coloquei as comidinhas que a gente ia servir. Mas antes de eu falar das comidinhas, eu vou falar das mesas dos convidados. Mais uma vez, eu aluguei as mesas redondas, que eu acho que dá um toque super feminino, bem bonito mesmo, e aluguei fogos rosas, um bem pink, assim, que eu achei que ficou lindo. E com o centro de mesa, gente, eu fiz algo bem simples dessa vez. Eu comprei cachepôs, cachepôs, é tipo uma caixinha de papelão, sabe? É bem baratinho, eu comprei um preto, e fiz alguns pompons rosas, sabe? E coloquei. Esses pompons eu fiz, eu acho que no papel de seda, sabe? Então ficou bem simples, mas bem bonito ao mesmo tempo. Ah, e na mesa principal também, em cima, eu fiz uns pompons, sabe? Tipo uns pendentes que vinham do teto. Tanto em cima da mesa dos presentes, tanto em cima da mesa das comidinhas. Então, deu um toque super bonito, assim. Tanto em cima da mesa das comidinhas. Agora vamos pro cardápio. Como eu fiz um chá de lingerie à tarde, eu quis fazer mais ou menos como se fosse um chá da tarde. Então, eu servi coisas bem simples, tipo coisas de padarias. Pão de queijo, sanduíche recheado, sabe aquele pão recheado? Uns de frango. Tem uns pãezinhos também que você encontra na padaria, que vem com alface e um molhinho. Eu servi aqueles quitutes também de padaria, aqueles negocinhos brioches, não sei como que fala, gente, que vem com chocolatezinho em cima, assim. Então, bem simples. Eu fui numa padaria que eu gosto muito aqui da cidade e pedi antes, né? Encomendei antes. Então, no dia eu cheguei, já tava tudo prontinho. E também servi alguns salgadinhos. Mas eu acho que, dessa forma, só pão de queijo, mais quitanda, sabe? Fica tudo de bom. Um bolo, uma rosca, que vai ficar diferente do outro chá, por exemplo. Então, acho que ficou bem legal. Coloquei umas de jubas também. O que eu acho legal você também fazer em chá de lingerie, se você bebe, né? Se você consome bebida alcoólica, é fazer tipo um minibar. Eu não sou muito fã de bebida alcoólica. Por exemplo, eu não bebo cerveja. Mas eu gosto muito de coquetel, sabe? Aquele coquetel bem docinho, com muito leite condensado e bem pouquinho de vodka, eu gosto. Então, minha sogra fez algumas batidas de pêssego, eu acho, de morango. Ficou bem bonito. A gente comprou uns tacinhos de plástico mesmo, com aqueles candadinhos coloridos. Então, acho que dá um toque super especial. O bolo, como eu falei, foi um bolo personalizado e cheio de docinho. Claro que não pode faltar. E como lembrancinha, eu comprei aquelas mini garrafinhas de plástico e coloquei uns confetezinhos. E pra personalizar, eu fiz na gráfica, eu imprimi na forma de um corpete, escrevi, né? Chate lingerie, lembrancinha. Acho que ficou super fofo, com a tampinha rosa e deixei lá pras convidadas levarem. E claro, gente, que não podem faltar as brincadeiras, que com certeza é a parte que vai divertir e animar a sua festa. Essas brincadeiras, mesmo que você tenha planejado a festa, você pode encarregar uma das suas amigas, algumas das suas madrinhas, pra organizar a brincadeira, porque aí não fica tudo por conta de você. E pra essas brincadeiras, eu tenho duas sugestões. Uma delas é adivinhar. Claro que adivinhar o que que é, é até fácil, né? Se é camisola, se é pijama. Mas aí você pode pedir também pra adivinhar a convidada. Sabe aquela brincadeira tipo do miau? Você fala quem deu, aí a convidada vai falar miau. E você tem que adivinhar de quem é a voz. Se você acertar, joinha. Mas se você errar, gente, a convidada tem o direito de te pedir pra pagar um mico. Então eu vou deixar as fotos, que eu paguei muito mico. Elas desenharam mim, colocar coisas na minha cabeça. Até na rua, elas quiseram que eu saísse assim, gente. Então assim, é aquela brincadeira mesmo pra se divertir com as amigas. É muito engraçado. Nessa hora, algumas noivas, algumas amigas, né, vêm com brincadeiras de tipo de bebida. Mas eu não sou muito a favor. Porque eu já fui em um chá de lingerie, gente, e sério. Minha amiga foi pra no hospital por conta de brincadeira com bebida. Então, eu não acho muito legal. E outra brincadeira bem bacana, que eu já dei a dica pra vocês no chá bar, mas que vocês podem incluir aqui também, se vocês não usaram lá, é aquela que cada convidado que for chegando, você ou uma amiga sua, vai dizer pra ela que ela não pode falar, por exemplo, três palavras. Tipo, casamento, noiva e o seu nome. E aí, cada uma ganha um colar. E claro que no decorrer do chá, seus convidados vão conversar bastante. E um momento ou outro, gente, não tem como. Elas vão falar essas palavras, e aí, quando elas falarem, a pessoa que elas estiverem conversando, né, se perceber, vai falar, não, você falou e vai tirar o colar dela. E aí, a última que fica com o colar, é a vencedora, e ganha um prêmio. Outra brincadeira bem bacana, que eu me lembrei agora, que eu fui num chá de lingerie, é fazer tipo um bingo, com várias prendas, assim, várias coisinhas. Então, é bem legal pra animar o seu chá. Afinal, as brincadeiras que vão animar todo o seu chá de lingerie. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse papo de noiva. Mês que vem, vai ter mais um papo de noiva, e esse é polêmico, gente, polêmico, que eu vou falar sobre a lista de convidados pro casamento, e sobre os convidados em si. Gente, se preparem que vai ter polêmica nesse vídeo, então, se você não é inscrito, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. Se gostou do vídeo, deixe um gostei, beijos, tchau!